Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês esse puxador de mola aqui, ó da marca Tony você tem outros mais baratos serve também é muito bom esse puxador aqui, velho quando você compra escape esportivo, geralmente ele vem com umas molas, né umas molas duras pra você travar o escape e sem essa chave aqui nossa, é muito duro pra pôr eu encaixava as molas usando uma chave L, né e nossa, era muito duro pra encaixar e com esse daqui, nossa, facilita demais, velho eu vou mostrar aqui pra vocês vou instalar o escape que eu tava usando já, né um escape esportivo da marca Akrapovic e como eu tinha tirado ele pra fazer a revisão na moto eu coloquei um escape original, né e fiquei andando com ela com o escape original por um bom tempo aí hoje eu resolvi fazer a instalação do escape esportivo de novo e vou pegar aproveitar e vou mostrar aqui essa chave pra vocês beleza? bom, vamos lá então soltar essa parte aqui primeiro, né esse daqui é só uma capinha de proteção soltar ele aqui capinha de proteção agora eu vou soltar essa parte aqui da braçadeira da braçadeira e depois é só soltar essa parte aqui segura o escapamento ah, tem uma chave 10 aqui chave 10 não isso aqui é chave 10 ou é 12 deixa eu ver é uma chave 12 é a chave 12 aqui, ó soltou aqui já era esse escape aqui é muito fácil trocar, velho bom, agora é só colocar esse toquinho aqui, ó encaixou ele aqui, ó prontinho, ó ó como deu deu outra cara na moto, velho bom, aqui você usa ó, tem que usar essa chave aqui, ó eu não sei como que chama é T45 número T45 aperta ele aqui, ó prontinho e depois ajustar aqui aqui vai uma mola, né vou alinhar ele aqui, ó pra encaixar a mola bom, eu já alinhei aqui mais ou menos é, eu esqueci de trazer a capa de fibra de carbono daqui, ó a capinha protetora aí eu coloco depois essa parte aí depois eu vou prender o escape aqui encaixar ele aqui, ó colocar a roela do lado de cá aqui é a chave 13 e essa parte aqui é 12 então aqui vai uma mola ó com essa molinha aqui, ó e encontrei, ó um puxador de mola esse puxador aqui é muito bom tem um ganchinho aqui, ó a primeira vez que eu fiz a instalação eu apanhei pra colocar essa molinha aqui que ela é bem dura e com esse puxador aqui é dois palitos, velho olha aqui, ó você vem aqui, ó puxou encaixou aqui, ó pronto dois palitos, né então esse puxador aqui eu recomendo é muito bom eu tava usando uma chave L assim, ó pra puxar e colocar ali nossa mas eu apanhei, hein velho mas com esse puxador aqui, ó é dois palitos, ó então eu tô usando um puxador da marca Tony mas você pode comprar uns baratinhos que vende comendo, hein velho quebra mó galho bom, é isso aí ó já tá instalado aqui o escape depois só falta encaixar a capa de fibra de carbono aqui e já era beleza? bom, é isso aí então, pessoal vou finalizar o vídeo por aqui, então espero que vocês tenham gostado falou e até a próxima tchau tchau